Fala aí galera do Tricolor, estou de volta aqui para mais um vídeo para falar aonde assistir esse jogo aí, aonde você pode assistir a essa partida de Fortaleza e Atlético Paranaense, ou melhor né, Atlético Paranaense e Fortaleza, o Fortaleza enfrenta o Atlético Paranaense lá na Arena Baixada, 30ª rodada, é isso mesmo. Então, Fortaleza enfrenta o Atlético Paranaense na 30ª rodada em busca da 3ª vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro e aqui você fica sabendo aonde assistir essa partida. Então, deixe seu like aí no início do vídeo que é bastante importante, se inscreva aqui no canal caso você não seja inscrito e vamos falar aonde assistir. Bom, o Fortaleza e Atlético Paranaense se enfrentam hoje, melhor né, Atlético Paranaense e Fortaleza se enfrentam hoje às 19h30, 7h30 da noite, lembrando que o Atlético Paranaense não tem contrato com o Premier, com o Premier e nem o Sport TV para canais fechados, só tem com a Globo em TV aberta, ou seja, se o jogo fosse para ser transmitido teria que ser em TV aberta pelo canal Globo que tem os direitos aí para transmitir. Então, como você pode assistir essa partida? Pelo Furacão Live, que é o aplicativo do próprio clube do Atlético Paranaense, que você paga ali R$25 e você tem acesso a todos os jogos do Atlético Paranaense. Mas se você quer assistir de forma gratuita esse jogo, faz que nem está mandando aqui, link do jogo ao vivo e com mais gratuito no primeiro comentário fixado. Você vai aí no primeiro comentário, vai aí nos comentários, vai ter um comentário fixado para você, um linkzinho assim, link do jogo você aperta e assiste o jogo lá de graça e tudo mais. Mas se você quiser uma garapa ainda melhor, quer assistir essa reta final de Brasileirão, jogos da Champions League, vários filmes e séries pagando pouco, só assinar a TV por internet, né? Canais por internet que você pode pagar aí apenas R$30 e ter acesso a todos os canais de TV fechada, né? E também filmes e séries. Então assista aí a reta final do Brasileirão, a Champions League, tá tudo vapor, vem aí Copa do Mundo e muita coisa. Então faz lá o teu teste, né? Você tem direito a um teste de 3 horas gratuito e depois você decide se vai assinar ou não. Então faz o seu teste, link na descrição para mais, né? Para saber mais, né? E fazer o teste aí de forma gratuita. Então é isso aí. O Fortaleza e o Atlético Paranaense se enfrentaram em 16 jogos, né? O Fortaleza venceu apenas 4, empatou 4 e tem 8 derrosos, né? Então uma leve, uma leve não, né? Uma grande desvantagem. Lembrando que nenhuma dessas vitórias do Fortaleza foi lá na Arena da Baixada. Então precisamos aí quebrar esse tabu. E é isso, né? Os últimos jogos do Atlético Paranaense com o Fortaleza, né? Nesse ano na Arena Castelão, o Fortaleza empatou, né? E no ano passado tivemos dois jogos, uma vitória para cada lado, né? A vitória do Fortaleza no segundo turno foi por 3x0 e do Atlético Paranaense no primeiro turno, no ano passado, 2x1, né? Então um equilíbrio no ano passado. Mas a gente precisa aí equilibrar também nos números de partidas oficiais. Então é isso, né? Espero que tenha ficado claro, né? Furacão Live, link na descrição. Também a garapa aí no comentário fixado. Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo e te ajudado. Se inscreva aí no canal e até a próxima. Valeu!